Aqui é o MC Bravo, tá ligado? O parceiro aqui, MC Mocê da CT Nós tá aqui na Quebrada, na cidade tiradense, tá ligado? Vamos fazer um metal aí pra rapaziada do YouTube Só música nova assim, ó Puxa aí, MC Mocê da CT Nosso fim de semana, tá ligado? É assim, ó Na segunda e na terça Nós fica só de quebrada Curtindo com a família Curtindo com a mulherada Na quarta e na quinta-feira Nós já vai se preparando Tá vindo o fim de semana e as baladas tá chegando Quando chega sexta-feira Põe a nave pra aquecer Porque é noite de balada, de festa e muito prazer Pega o que o Red Bull e o Toro chantão voar Isso é só aquecimento pra nossa noite começar Põe o placo no bolso Pega aquele kit foda Só kit quer lançamento Só grife que tá na moda Quando chega na balada Já chega roubando a cena As gatinhas ficam loucas E já vem querendo esquema Chega sábado e domingo Nós já desce pra baixar O hotel é cinco estrela Pra curtir com a mulherada E nós tem vida de patrão Nós tem vida de bacana É nosso cotidiano É o nosso fim de semana E nós tem vida de patrão Nós tem vida de bacana É o nosso cotidiano É o nosso fim de semana, tá ligado? É rapaz, eu vou mandar uma nova aqui Que é vem com o patrão Vou fechar assim, ó Vem, vem, vem com o patrão Vem, vem, vem com o patrão A novinha já se pressiona Com o brilho do meu cordão Vem, vem, vem com o patrão Vem, vem, vem com o patrão A novinha já se pressiona Com o brilho do meu cordão Quer andar de mil e cem Cavaza que se troem quer chegar Coisa quebrada esmanjando As notas de série Na balada que ela chega Deixa o whisky doceando Nosso ponte tá forgando É tipo e TNT Nós fecha o camarote E os patrão da novinha E eu falo assim pra ela Que nós tem a condição Pra novinha que tá querendo Vem, vem, vem com o patrão Vem, vem, vem com o patrão A novinha já se pressiona Com o brilho do meu cordão A novinha quer cartão Ela quer ostentação E eu falo assim pra ela Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem com o patrão A novinha já se pressiona Com o brilho do meu cordão A novinha quer cartão Ela quer ostentação Ela é mercenário Tá querendo? Tá ligado, caralho? Vem, vem, vem com o patrão Vem, vem, vem com o patrão Tá ligado? Buscar nova 2012 F6 Logo mais no YouTube Aí agora mais uma Nave na garagem Vamos assim, ó Quando nós tamo passando Geral já fica olhando As gatinhas comentando Quem são esses caras fodas Que só tem as naves doando Só as naves importadas Turbinadas e rebaixadas Nossas naves são mais fodas Escuta que eu vou dizer Roda, cromada, banco de conta Neon e vidro, fumê Cada dia da semana É uma nave diferente Segunda a captiva Na terça, tarde, ornete Na quarta, é o camarão Na quinta, áudio rebaixado Na sexta, a cavazaque No sábado, citrou E no domingo Atira de giro De balcão, mil e cem Elas fazem de tudo Pra chamar nossa atenção Só pra sentir o prazer De andar nos nossos carrões Até por isso que eu falo Que eu falo Que eu falo Não existe mais amor E nem fidelidade O que importa agora É ter naves na garagem Terá o de ter Capitiba, Camaro E Citroën Ornete, a cavazaque A Falcui, a mil e cento Tá ligado? Essa aqui é nova, tá ligado? Essa aqui vai só pros menores Em frato, tá ligado? Proibidão Vai segurando aí, ó Os menores é o 5, 7 Os menores é o terror Só tem menores em frato Só tem menores em frato A tatuagem do Coringa Fechou e tá chaveando Olha o menores em frato Passando, de nave do ano Olha o menores forgando Jogando as notas pro ar Tem de galo, tem de cem Só pras piranha piscar Vem com nós, vem com nós Vem com nós, tu vai grudar O outro vai te lotar Na fuga tu vai chamar Sabe por que, meu parceiro? Os menores é o 5, 7 Os menores é o terror Só tem menores em frato Só tem menores em frato Os menores é o 5, 7 Os menores é o terror Só tem menores em frato Só tem menores em frato Aí daqui, ó Lançamento Algo mais tá aí pra nós também, ó Reviravolta Mais ou menos assim, ó Quando eu era menor E não portava os kit As mina não me olhava Só porque eu era humilde Eu era ignorado Soado e desprezado Porque não tinha condição De portar os kit caro Novinha me escuta E vê se tu se toca Eu vou te apresentar A minha reviravolta Agora eu tô forgando Tô lançando várias grifes De Rollister, Ed, Hard E de Aberpour, Perpete As novinha tão rodeando E os bico comentando Eu só agradeço a Deus Por estar me iluminando Já está caindo a noite Tá na hora das baladas Vamos curtir a night Com várias mulherada E onde o bonde chega Nós já chama a atenção Todos os trajetos do dia O credo em destaque E os cordão A prévia aí pra vocês, rapaziada Música nova Logo mais no YouTube MC Braga É nóis, tamo juntos